E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Ubisoft! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. A novidade dessa semana, pessoal, é que a Ubisoft vai liberar Ghost Recon Breakpoint de graça, de 4 a 8 de novembro. Você poderá jogar durante esse fim de semana gratuito, você terá acesso ao jogo básico, bem como a atualização de Tom Clancy, Ghost Recon Breakpoint, a Operação Motherland. Nesta atualização, você trabalhará com uma amiga dos Ghosts, Karen Bowman, e retornará à Ilha de Aura. Lembrando, pessoal, que vai estar disponível para Xbox One, Xbox Series S e X, PS5, PS4, PC e Stadia. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Não perca essa oportunidade, pessoal, venha ser um Ghost também. É isso, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Ubisoft! De todo o povo brasileiro.